Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Rapaziada, eu tô muito feliz porque a Valve soltou, lançou, melhor dizendo, os adesivos do Major que começa agora na próxima terça, Stock Home 2021, eu vou falar a parada pra vocês Desde os adesivos de Capsule Vita 2014, esses são os melhores adesivos já lançados na história do CS2, tá ligado? Eu fiquei muito feliz com esses adesivos porque mostrou que a Valve escuta o povo, mostrou que a Valve escuta a comunidade e ela atendeu algo que, pô, todos queriam há muito, muito tempo que no caso são adesivos iguais, na verdade semelhantes aos adesivos de Capsule Vita 2014, né? Os adesivos de Capsule Vita 2014 são os mais caros do CSGO Tem toda uma história envolvida, né? Várias tretas Tem o fato também de serem os primeiros adesivos de Major no CS Mas, de qualquer maneira, não podemos ignorar que aqueles adesivos valorizaram muito também com o tempo pelo fato deles serem extremamente limpos, extremamente clean Como que é um adesivo de Capsule Vita 2014? Vamos comparar um adesivo de Capsule Vita 2014 com o adesivo do último Major Foi em Berlim 2019 Vocês conseguem notar que o adesivo de Capsule Vita 2014, ele é apenas a logo da equipe e só Tem ali escrito, né, Capsule Vita 2014 embaixo, mas assim É a logo da equipe, não tem nenhuma ilustração por trás O adesivo é limpo, ele é clean E no CS isso é sempre bem valorizado Depois disso, todos os majors começaram a ter uma ilustração diferente Atrás ali do adesivo O que, mano... Porcaria! De verdade, eu nunca... Assim, eu e a maioria da comunidade nunca vimos aquilo com bons olhos Quanto menor era aquela ilustração atrás do símbolo da equipe, do logo da equipe Melhor o adesivo E agora, sete anos depois, a Valve voltou a lançar adesivos limpos, cara E isso é sensacional Deem um ligue É só o símbolo da Fúria Nada atrás Embaixo ali, tá ligado? Bem pequenininho PGL Stock Home 2021 Cara, isso é muito bom Isso é muito bom Vamos lá Tem outras novidades aí CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins do CSGO Para quem utilizar o cupom DOG neste mês de outubro Sorteio especial da Operação Riptide Uma Butterfly Gamma Doppler Phase 3 Uma K47 Arabesca Dourada E uma Glock Gamma Doppler Emerald Três skins extremamente caras e raras Para três usuários diferentes do cupom DOG no CSGO.net Use o cupom e preenche o formulário O link do formulário e do site Estão na descrição Testes skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Busque o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda A primeira novidade é que é a primeira cápsula de Major com adesivos dourados de equipes Até o último Major em 2019 Adesivos dourados apenas de autógrafos de jogadores Na capta do RMR também Teve ali adesivos dourados das equipes Mas não era Major Era RMR Então Major no primeiro Além disso tem o adesivo foil, o holográfico e o normalzinho Quero destacar esse adesivo da G2 Esse adesivo aqui vai valorizar Rapaziada Esse adesivo aqui eu vou investir nele Mas não agora Vou investir no momento certo E é o momento que vocês devem investir Não agora Eu vou falar quando Então assista o vídeo até o final Porque eu vou dar uma calboa aí de investimentos Porque eu sei que alguém vai perguntar Cachorro Vale a pena comprar? Vale a pena investir? Se sim, qual? Então no final do vídeo eu falo Antes, deixa eu comprar aqui Pass já com alguns tokens Aqui ó Brau Autorizar A gente tá muito lenta Vou fazer o que? Aí, beleza Como que funciona o Pass e os tokens? Resumindo Pra quem não sabe Esses tokens aqui Pelo menos Se eu não estou enganado Em Berlin 2019 Ele era utilizado pra você resgatar Pacotes de lembrança Então eu tô vendo uma partida aí Sei lá, na Mirage Eu uso um token desse Eu resgato um pacote de lembrança da Mirage Aí eu consigo, né Talvez Uma Desert Hydra Souvenir Que será extremamente cara Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso Então enfim Pra que o Pass Tem os tokens Tem também aqui o Picking Challenge Que eu farei depois Esse Picking Challenge É... Basicamente Eu tenho que acertar quem ganhará 3 partidas Eu tenho que acertar quem não ganhará nenhuma partida E as 7 equipes que irão, né Classificar E aí, com base nos meus acertos Eu vou evoluindo a minha medalha Que, pô Pode ficar dourada Não sei se tem como ficar de diamante Ou Máxima é dourada Não sei, mas enfim A onda difícil é ruim É que por enquanto não temos as cápsulas De assinatura dos jogadores Por quê? Teremos apenas cápsulas de assinaturas Dos times que irem pras quartas de finais Né, então assim É até chato Pensando pro lado do jogador É mais chato ainda Acho que eu poderia já liberar pra todo mundo Mas tudo bem Fazer o quê? Com uma grana na Steam Eu vou comprar aqui algumas cápsulas Pra abrir E antes Deixa eu mostrar Uma grande novidade Isso daqui é muito louco Cara, de verdade Isso aqui é realmente foda Então, rapaziada Agora, basicamente Se você é torcedor da FURIA Por exemplo Você pode personalizar o seu agente Com a logo da FURIA Tá ligado? Isso aqui é uma parada louca Vou comprar 5 aqui Vou abrir E eu vou abrir várias cápsulas também Né Inclusive Eu vou ficar apenas com alguns adesivos Né, se eu ganhar um adesivo dourado Provavelmente eu vou ficar Mas Eu vou sortear os adesivos Que eu ganhar hoje pra vocês Então fiquem ligados aí Até o fim Aí, ó Ai Queria um da FURIA Mano Olha que louca a animação Véi Hoje, isso é muito louco Pra colar no álbum Da seleção Nossa, podia ter um dos países, né Da Copa do Mundo ano que vem Já pensou? FURIA Mano, só 5 Porque o que eu gosto mesmo Aí, ó Chama Evil Genesis Se bem Enfim Só pra mostrar pra vocês Eu clico aqui em aplicar o emblema Aí eu pego, por exemplo Um agente Eu posso aplicar Tá ligado? Tipo, é isso Por exemplo Esse agente aqui tem Dois lugares só Que dá pra aplicar Mas eu sei que tem agentes Que tem até três Tá ligado? Deixa eu ver o mergulhador Ó, o mergulhador tem três já Tá vendo? E o sem camisa? Só na calça, né? Na pele inteira Ó, na bunda É, no rabão Mas o que que é isso, rapaz? Enfim, é isso, rapaziada Pra quem não tá ligado E cápsulas Vão abrir algumas Enquanto eu abro Eu vou falando com vocês Sobre como investir E no que investir Tá ligado? Então vamos lá, ó Rapaziada Nossa, já começamos com Furo holográfico, meu mano Tá louco Ó E a texturinha da Dragon Lore Isso eu não falei pra vocês Mas tem o dragão Que aparenta ser o dragão da Dragon Lore Como uma textura de fundo Assim, nos adesivos Será que isso estaria indicando A volta da Cobblestone Recentemente? Pode ser que seja Tô aqui com o Rafa Pra ver se ele dá sorte Na abertura de cápsulas É, Rafão E ó Enquanto o Rafão tá aqui Eu já vou aproveitar Pra dar uma aula pra vocês De como investir Nesses adesivos Quando e quais Óbvio que quais É muito relativo Não é uma certeza Mas o resto, mano Vocês podem anotar aí Prestar atenção Porque é importante Vamos lá O que define o valor De um item no mercado A oferta e a demanda Esses adesivos Tem a demanda alta Realmente Principalmente esses Terão uma demanda muito alta Eles são muito bonitos São cleans O motivo É aquele Que eu comparei Com os adesivos De cápsula 2014 Agora Qual que é o problema O que impede Do preço subir muito Beleza A demanda é alta Mas a oferta também é Tá ligado A oferta também é Tem muitos adesivos Muitos Você pode comprar Essa cápsula aqui A rodo Então nesse caso Rapaziada A demanda não é maior Que a oferta O preço não sobe muito Por enquanto Mas pode acontecer De subir Quando? Depois que o Major Acabar E tem outra coisa Que pode acontecer Que caso aconteça Irá valorizar muito Esses adesivos O que? Se no próximo Major A Valve voltar Com Enfim Aquelas ilustrações De adesivos Que era padrão Antigamente Com algo atrás Assim Mano Se apenas Esses adesivos Desse Major Serem dessa maneira A partir do próximo Major Eles sobem de valor Eles sobem de valor Com certeza Segundo Ai cachorro Ganhou adesivo agora Ganhou adesivo agora Vale a pena eu guardar já? Então depende Se você estiver pensando A longo prazo Tipo um ano e meio Dois Talvez até um pouco mais Aí beleza Pode guardar desde já Mas a curto prazo Rapaziada Não vale a pena Porque assim Estão abrindo essas cápsulas A rodo Agora a demanda é alta Sim né Mas a oferta é mais alta ainda Só que é uma novidade Então os preços Momentaneamente Estão um pouco altos Devemos lembrar Que no final do Major Acho que Lá pra última semana Sei lá Último mês Tenho certeza Mas no final do Major Até um pouco depois De ele acabar A Valve faz uma super promoção Então ela baixa demais O preço de todas as cápsulas E nesse momento A oferta dos adesivos Aumenta mais ainda Tá ligado? Ou seja Os adesivos caem de valor Lá pro final do Major E é aqui Que vocês devem investir Nos adesivos É aqui que vocês devem comprar Na baixa Na maior baixa Que é exatamente esse momento Quando a Valve faz a promoção Que ela deixa as cápsulas Extremamente baratinhas O Major tá acabando A Valve quer lucrar O máximo que dá Tá acabando o Major Eles vão lá Baixam, tá ligado O preço de tudo E mano É isso Eu particularmente Vou investir No final do Major Quando chegar a promoção Ih rapaziada Tem uns adesivos Que eu acredito Que irão valorizar mais Quais? Adesivos da nave Mano O CS é muito forte O CS é muito popular Lá na Ucrânia e na Rússia Vocês não tem ideia É muito E lá Lá é nave De nave Que manda asfalto Lá nave Simple Manos Vocês não tem ideia Adesivo da nave Principalmente o adesivo Dourado e o holográfico Mano Podem mandar bala Adesivo do simple Dourado Principalmente Se você conseguir Mano Pode guardar Com certeza Sem medo E o da G2 Exato Rafão Eu tava falando pro Rafão Mais cedo Desse adesivo aqui Na minha opinião O adesivo mais bonito De todas Todas as cápsulas De todo esse Major O adesivo mais bonito É o da G2 Olha o efeito holográfico Cara Esse adesivo Eu vou investir muito nele Tá ligado? Eu tô botando muita fé Então assim que ele Tiver a sua maior baixa Eu vou comprar E vou comprar muitos Porque É clean É uma estética interessante É um efeito holográfico Sensacional Pô Eu com certeza Pegarei uma arma Printstream E irei colar 4 adesivos É desse daqui Cara Muito bom Os adesivos dourados Eu boto fé no da Navi Eu boto fé no da Fúria Tá ligado? Da Fúria Logo da Fúria Maluco que agrada os olhos Da comunidade de skins Quais que eu Não investiria? Esse daqui com certeza não Muito poluído Esse daqui é ridículo Esse daqui é feio demais Esses com muita ilustração Como o da Mobistar Riders Tá ligado? Da GodSense também Tá ligado? Muito feio Muito, muito feio Tem nem como Mobistar Riders Douradinho? Mano Ele deu o bait Ele baitou Você viu? Porque você olha assim Dourado Deu azar Tenho mais uma graninha Acho que uns 40, 50 reais Mais ou menos Eu vou investir aqui Nas Legends Que eu tive um pouco Mais de sorte Pra daí serão Guys Todos esses adesivos Eu vou Sortear Eu vou mandar pra vocês Tira uma print agora Gostando que você Tá inscrito no canal E que você dá o like no vídeo E manda pra mim Na DM do Instagram Com o seu trade link Segue eu lá Vou escolher Pessoas aleatórias E vou mandar Vou mandar ali Os adesivos Pra uma rapaziadinha Tá ligado? Literalmente todos A não ser que eu ganhe um dourado Se eu ganhar um dourado Eu vou pegar pra mim Ah, calma aí O malucão É isso Tira a imprinte aí Manda pra mim lá no Instagram Eu vou mandar esses adesivos Pra vocês Tô pensando em alguns crafts Que eu farei Eu tô pensando em pegar Essa cara Besca dourada E completar ela aí Com três adesivos Da nave Dourados Acho que pode ficar legal Não tenho certeza Mas é cogitável E tem um craft Que com certeza eu farei Talvez hoje ainda Que tem ligados Que vocês irão ver Enfim De qualquer maneira Tamo junto Obrigado a todo mundo Que acompanhou o canal Se inscrevam Ative o sininho E passem aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo Tamo junto Eu e eu Ficando aqui Até o próximo vídeo Ficando aqui Ficando aqui Ficando aqui Ficando aqui Tchau, tchau.